Olha, aulas em inglês para profissionais da aviação. Aí é com a gente, né? Sou professora, tradutor e intérprete profissional com oito anos de vivência na Inglaterra. Nossa! Vendi o corpo lá de baixo do que tem. Acho que é professora de inglês. Pronto. Oi, eu queria falar com a Fê. A Fernanda? Isso. É ela mesmo? Tudo bem? Tudo bem. Oi, eu sou piloto, né? E eu queria ver, de repente, essa aula de inglês aí. Ah, tá. Você me escutou. Qual que é o seu nome? Meu nome é Paulinho. Paulinho? Eu sou comandante Paulo. Comandante Paulo? Prazer em conhecê-lo. Há quanto tempo você é comandante, Paulo? Olha, eu sou... Tá fazendo quatro anos, né? Uhum. E agora que eu vou começar a mexer-me com um avião maior, né? Uhum. Então eu tô realmente interessado agora. Agora eu necessito, né? É, agora eu preciso, né? Não. Mas você já trabalha e você já tá fazendo voo comercial? Já, já faço bastante voo. Uhum. Agora que eu vou... Agora que eu vou... Eu sempre fiz mais de carga, né? Agora eu estou... Sim. Vou começar o comercial mesmo, né? Ah, que legal. Mas você já passou em alguma entrevista ou você tá precisando daquele... Do tal do profissione lá, você... É, o profissione eu consegui tirar pelo inglês que eu tenho, né? Ah, tá. Mas eu queria melhorar um pouquinho, entendeu? É. E você já fala inglês, Paulo? Eu falo, 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 falo muito bem, graças a Deus. Ah, que bom. Então seria mais uma... Based on conversation, né? Yeah. Oh, that's... Oh, can I check your English? É, hoje, hoje... Oh, don't be shy. I love speaking English. Hoje eu quero falar português, porque... Sabe como que é, né? Às vezes a gente... Eu fico tão pouco no Brasil ultimamente, né? E hoje eu quero curtir mesmo o meu país, né? Ah, tá. E onde você tá morando? Então, eu tô ficando muito na Austrália, né? Uhum. E esses aviões que eu dirijo, eu tô começando a pilotar uns aviões um pouco maiores agora, né? Certo. Que tipo de avião você vai começar a pilotar? Ah, eu tô... O Boeing... Primeira vez que eu piloto um 747, né? Uhum. Ah, que legal. É, eu tô indo, né? Tô indo. Graças a Deus, tô... Tudo bem, então. Mas aí, as aulas de inglês vão ser o quê? Você queria só mesmo ter conversação? Isso. Eu queria aprender, se possível, até pelo Skype. Você daria aula pelo Skype ou não? Eu dou, eu dou, eu dou, sim. Eu ando com problema no meu roteador, mas eu tô mudando de apartamento, que eu tô achando que deve ser uma incompatibilidade com o outro computador, que ele tá plugado aqui. Eu tô mudando de casa na semana que vem e eu acho que eu vou conseguir consertar esse meu roteador, porque se for ele... Eu não sei se ele tá com problema ou não, de qualquer forma eu acho que eu preciso comprar um novo. E assim que eu consertar o meu roteador, eu tava, tô muito interessada em começar a atertar uns softwares aí que eu achei pra dar aula online. Entendi, entendi. Porque, olha, inclusive, hoje à noite eu já vou pilotar, né? Já vou pilotar um 747, né? Mas você tá fazendo voo internacional já? Ah, no mundo inteiro já. Graças a Deus. Ah, tá. Fazendo no mundo inteiro, né? E você teria tempo pra ter aula, Paulo? Mesmo se for por Skype? Tenho. Durante o voo, qualquer coisa, dá pra você ter essas aulas, né? Porque a partir do momento que eu tô com o Flight Simulator ligado, eu vou estudando, né? Certo. Entendeu? E você deve ter um laptop, né? Que você leva pra qualquer lugar. Acho que em qualquer hotel hoje tem wireless, né? Que você possa conectar. É, mas eu não saio daqui de casa, porque os aviões que eu dirijo é tudo pela internet. Ah, tá. É tudo F1. O que é que você tá falando? É tudo via Playstation. Ele pousa direitinho com o Goiás. Entendeu, querida? É um jogo, né? É um jogo. Como a gente finge que a gente pilota avião, eu quero fingir que eu tô procurando um curso também pra me aprimorar, entendeu? Nossa, da onde você tá falando? Quem é que tá rindo tanto aí com você? Na verdade, é o Comandante Taylor. Você quer falar com ele? Peraí que ele... Aí, pausa aí. Pronto, ele pausou o jogo. Fala com ele. Oi, desculpa, aqui era o Taylor, né? E tem também o Comandante Shihakishu, que ele é japonês, que ele também, ele é comandante. Fala com ele um momentinho. Então, a gente tem um monte de turminha que a gente joga Playstation 3 aqui, entendeu? Ah, é? Você fica no Flight Simulator o dia inteiro. É. É. Tem uma aeromoça também, o mó legal aqui, quer ver, ó? Fala as instruções do voo. Olá, boa noite. Temos aqui as saídas de emergência nas laterais, o computadorzinho na sua frente pra você ver tudo. O que mais que tem? Nunca andou de avião. As máscaras que você tem que pegar e colocar no rosto pra respirar. Tem a cadeirinha que... Tá bom, viu? Você viu? Ela é a nossa... É a nossa... Aeromoça. Ela não é tão inteligente, mas ela é gostosa, viu? É, é bom. A gente come ela aqui. Entendeu? Você quer trabalhar de aeromoça brincando com a gente também? Não, não estou interessada. Desculpa, querida. Só um momentinho que eu tenho uma tradutora aqui. Só um momentinho. Eu vou te ajudar. Um momentinho. Por favor, espalha. Fica aqui. Vai, traduz. Pode falar agora que ela me traduz. Pode falar, querida. Tudo bem, Dottie. Você vai falar inglês com eu, então? Repete. Eu vou falar inglês com você, então. Muito bem. Tudo bem. Então, continue. Continue, ela falou. Pode continuar. Tá vendo? Você acha que só você sabe falar inglês? Continue, querida. Não, eu não acho isso. Na verdade, eu gostaria de que todo mundo pudesse falar inglês com eu. Isso é absolutamente maravilhoso. Então, quem mais está lá? Vai lá. Pode me dar o nome? Ela não acha que só ela fala inglês. Inclusive, ela queria que todo mundo falasse inglês com eu. Ah, tá vendo? Você tem uma fabulosa intérprete. Você tem uma fabulosa intérprete. Tá vendo? Como você é tonta. Você achou que só você era americana do mundo inteiro. Ah, gostosona de louco. Você tá legal. Se ferrou. Nossa equipe é a mais mó legal que você. Ah, bobo. Não preciso mais aprender com você também, viu? Fala pra ela. Gente, que bobo de louco. De onde vocês estão ligando? Só um momentinho que ela vai falar um negócio pra você. Go fuck you. Go fuck you. Deixa, 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 deixa eu dizer o que eu fumo dessa vida. Deixa, deixa, deixa. Obrigado.